Ei, você ainda não percebeu, depois do que aconteceu Só sobrou nas vezes, agora é só você e eu Só viajar, me pega o passaporte, cê me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar, o nosso amor ninguém supera E se eu contar dar uma novela, que é nossa luz E se cortar a luz, a gente vai juntar a luz de velas